Eu vou mostrar a distância que eu tô tirando aqui ó, porque eu tô aproveitando a luz ali por causa do cronólogo, tá vendo? Tá bem iluminada, pode ver que faz sombra bem, ó, tá ótimo. Agora mostrar o estrago que tá fazendo, ó. Ó, isso aqui é uma viga, vocês conhecem o que é viga, não é caibo não, ó isso aqui. Pode ir, ó, minhas vigas em cima. Isso aqui é uma viga. Viga, ó, atravessa de um lado do outro. Ela bate aqui, ó o furinho que faz, ó o arregaço que faz do outro lado. Tá vendo, gente? Atravessa uma viga. Aqui tá a carabina. Pra quem não conhece, eu vou mostrar aqui, ó. Caçadora. Só que ela tá no cano LW, poligonal 635. Cês tá achando que é pouco atravessar a viga? Atravessa essas tábuas. Atravessa essas tábuas. Deixa eu ver se eu ponho... E um ou outro, ó, atravessa a porta, ó o furinho. Não é todos, não. Mas um ou outro atravessa. Atravessa a viga. Atravessa as duas tábuas. Atravessa essa porta e faz furinho na parede. Tá pro 6, ó. 635 poligonal LW na caçadora. Na nova caçadora, né? Parabéns aí, Saudade do Brasil. Tá top. Tá ficando top, né? Tá vendo? Vai mais de cima. Eu ponho tudo, ó. Cano é bom ou não? Agora é o seguinte. Hoje eu vim preparado, ó. Ó o que é que eu fiz. A porta. Daquele jeito. Cês viu, né? Aí, ó. Ó. De lado aqui pra vocês verem. Passa um dedão aí. Aqui também, ó. Vai meio de lado pra vocês verem. Ó. Ó. Deixa eu acessar o nosso aqui. Ó. Passa o dedo, ó. Vai aqui, ó. Vai isso aqui. Agora vai ver aqui. Botei essa tabinha aqui pra segurar. Ó o que cheio da tabinha ainda. Ah, pai do céu. Olha isso aqui, bicho. Atravessou tudo. Botei essa viga aqui, mãe. Não pegou não na viga. Pô. Põe a entrada errada. Ainda pegou o pedacinho do quarente. Olha. Tá o chão tudo aí, ó. Cê tá doido, velho. É muita força demais, moço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.